Mais um mais pra ir pro canal, vai, vai, eu vou fazer Cala a boca Salve galerinha do canal, hoje está começando mais um vídeo no... Não, não Salve galerinha do Isaac Mais Dois, está começando mais um vídeo aqui E roda a vinheta Que vinheta, rapaz Vou ensinar Salve galera do canal Isaac Mais Dois, vai começar mais um vídeo no canal E hoje a gente vai fazer um vlog aqui dentro do canal Eu vou pegar o meu ex Ai, que bem, ó Se você tiver um conteúdo como esse, ó, já compartilha e deixa o like no... No, no, no YouTube Gente, agora a gente vai falar Você quer fazer um conteúdo com a Ana? Não quero fazer conteúdo Ah, não pode, amor, não deixa Ele, no of, ele fala que quer, viu? No of, ele fala Isaac, no of, o of, seu irmão fala que quer ficar comigo de novo Nossa, entregando, você gostava Eu juro Eu acho que é você que quer ficar com ele Eu também estou a cheirar Será que sou eu? Quem fica se jogando pra ele é você, né? Ele não Ele não fica chegando pra mim Não Tô quieta aqui pra mim É, se contar aqui, minha É só o Grace virar as costas que ela tá passando Pera a mão do Gustavo Você tem que ser esperto, bom, eu, filho Só passa a mão, você olha e boa Eu vou quebrar seu outro dedo, viu? Que já quebrou Arregaça a cara também Ah, então, ó Quando você vai ver sua filha, hein? Ih, menina, se eu não falar sobre isso não Tá moiado pra você Eu tô falando, coitada Olha, tá moiado porque minha ex não deixa Você tá falando dela por que você tá falando da sua filha, hein? Fala aí K-pop? K-pop igual certo as pessoas? Por que você tá me machucando? Porque você tá falando ela e sua ex Tá falando por quê? E eu tô relando a mão no seu? Tá falando de ex por quê? Calma aí Deixa a ex Porque o Gustavo não quer K-pop igual certo as pessoas, né? Então 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 Ele quer Ibope sim Ele quer Ibope sim Chegou? Ele quer Chegou Então pega aí, ó Cudence É, pega aí, ó É isso do Gleice Tô no cacete, ó Ó, tô agredindo ninguém, não Mas eu tô Ó, gente Vai cair o vídeo Você quer fazer graça Eu pus Isaac mais dois aqui, ó Ô, vambora Ah, eu pus Isaac mais dois mesmo, contando Oi, não conhece o canal, não? Não, não sei quem é esse canal Não conhece o canal, não? Não conhece o nosso canal, velho Não conhece? Não conhece o nosso canal? Segue lá, Isaac mais dois Tá quase batendo um milhão de segredos É, esse é nosso Rapaziada, o canal tá batendo quase um milhão Vai Enquanto bateu um milhão, eu e a Ana Eu vou impedir a Ana em namoro Quando bateu um milhão Vou dar aliança pra ela Ela não gostou, não, gente Ela não gostou, Ana? Não, ó a cara que ela fez Quando bater dois milhão Então eu dou aliança Vamos ver se melhora Só tá me rolando isso aqui Só tá me rolando Deixei o meu marido pra fora Calma, marido Calma, marido Essa porra aí Meu Deus, que fedor Tá o maior fedor de merda aqui mesmo Eu falei pra não abrir a boca Você tava cagando aqui dentro do canal? Mano, quando você sai Ó, demora pra jogar futebol Dá nisso, filho E ó, que quando vocês saíram pra jogar bota Trocar a fralda Troca o cê Esse baco-baco de cc aqui embaixo Essa sardinha velha A minha sardinha pra mim Ô, dó do céu Ó aqui, ó, Tute É... Fala a merda aí Fala Hoje, eu e... Eu e minha mulher hoje Deixou um dia livre Pra cada um pegar quem quiser Se você quiser cuidar da minha mulher hoje Eu vou pegar Não quero Tute Não, não Describa o fufu feio aí, velho Ó, ó Você é viado, Tute Eu quero homem mesmo Te amo de viado Ixi Caralho Caralho Ixi, você assume de ser viado? Não, você fica zoando eu, mano Ele não sabe o conceito da estratégia, gente Não dá pra ajudar o senhor, não Ele não quer pegar a mulher Tô deixando aqui, né, filho Ah, você quer ser corno, viado? Não, filho Não, é que corno Pelo seu amigo ainda A gente deu um passe livre Ó, mas você não tem passe livre, não Eu tenho, mas você não Lógico que tem Tem, não Só tô esperando você ficar com alguém Só se eu liberar Só se eu liberar Ó, vocês vão pra emoção A Ana não vai conseguir ficar com ninguém Com o Tute não vai E você fica cabelinho Já Ó, aproveita Ué, tô com o que eles falam Minhas mulheres Minhas mulheres Aproveita Acorda Acorda Ó, tô agredindo Tira o que você falou Senão eu vou puxar seu cabelo Retira o que você falou Tá bom, tá bom Retira aí Retira Já falei, tá bom Mas o que? Que ela chore? Quer que ele chore? Quer que ele se ajoelhe? É, ajoelhe, por favor É o mínimo É o mínimo É o mínimo Tá bom Tô ajoelhado aqui, ó Quem é que é sua mulher? Quem é minha mulher? Toda ela Quem é sua mulher? Você vem com esses papinhos Que eu quebro a sua cara, viu? Vem com esses papos aí Só tem uma Só tem uma? Não, eu vou te ensinar Só tem uma Uma? Uma, você? O que é, mano? Que mana é uma? Umas? Que mana é uma? Uma? Uma o que, caralho? Tá falando de gostos disso Ah, bom Eu vou te ensinar Ai, eu tô com a porta de ar Tô cansada Tá jogando bola Ó, vou ensinar aqui, Igreja Tô falando merda Você tem que falar o que ela quer ouvir primeiro Tem que agradar ela Mô, o que que você quer ouvir? Que nome? Eu vou te matar Ah, você é minha única mulher Ah, é isso? Ah, moleque falso É isso que ela quer ouvir Agora vai Eu te amo Vai, bora Agora vai Quando ela der as costas Agora você pega a chaveirinha Oh, chaveirinha Já foi passado Já Ai, eu falei que não queria O chaveirinho Você bateu em mim Você quer que eu fale o que? Você quer que eu fale o que, mano? É, você quer que eu fale o que? Fala mais uma aí Você vai apanhar mais Tô adorando te bater hoje B Maria da Penha, viu? Ele não falou? Pior que nós não fazemos as graças com vocês, né? E vocês saem com nós É porque você não aguenta É que não aguenta É que não aguenta É alguma coisinha? Não, não tem nada Isso é mó pulsão, você segue Pelo amor de Deus Eu não aguentei tomar Credo, viado Tá cheio de baba isso aí dentro Não tá, não Tá assim Tá assim, cheio de baba Tá, pô Na onde, porra? Oxe, o que esse menino vai fazer? Ah, não, Gustavo Vem no meu colo, mulher Eu vou sim Deixa o Gustavo ir no colo da Ana Hã? É, eu vou no colo do Gustavo Vai, vai Não, vou te ver Oxe, não Oxe Olha, que safadora Vem com o 10 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 Olha, ela que é no colo do 10 Jogando Vai, o pai morde Eu sou Vai mandar cana não Ô, tá vendo? O Isaac tá falando que eu não vou andar Mas você tá chapando, caralho Se liga, mano Oxe Eu tenho postura Eu tô no colo desse quem? Postura? A bicha aparece Bate nele Nunca viu homem Ela fica acesa, né? Né, parece que nunca viu homem Mas eu tô com vontade Nossa senhora Tô sentindo de dinheiro De dinheiro estranhado Meu Deus do céu Porque Como que eu não consigo dar conta de tontas mulheres É, é verdade Ele tá me jogando pro costal Eu gosto Calma, calma, calma Códio homem, vai pra lá Códio homem, vai pra lá É, é verdade É, é, aqui o Tucci Ele também gosta Ó, o que bagulho? Já vim? Ih, meu Deus Olha a boca Ai, gozou Ela ficou quieta rapidinha Ele jogou? Ele jogou? Ele joga? Ai Mãe, um segundo só Coelho? Você já É coelho Coelho Eu já falei Não consigo dar conta de tantas mulheres Que tantas? Não aguenta nenhuma que tirar tantas Só É porque O cara tá fedendo, velho Tá fedendo esperma Nossa, mãe Não sei se tá fedendo Nossa senhora Tô suando Tô aguentando Também tá parecendo uma perereca no paraqueto Vai, mamãe Você consegue Vamos, dirija Deixa eu gravar vocês aí Ó, gente Que bonitinha Gente, coloca mamãe Ó, rapaziada Isso daqui que é um relacionamento Você quer se aparecer Caralho, você já se apareceu muito Oito minutos de vídeo aqui Vocês falando Nossa Todo mundo tirando esse Nossa Peraí, peraí Ficou sem engraçar Ficou sem engraçar Ficou sem engraçar Ficou sem engraçar Ai, que louco Gente, comenta aí A rota não tem cheiro de mortandela? Tem mesmo Tem pedido de estar colocando sua boca, né, Vi? Sua mulher falou que tem mesmo Então Meu Deus Amor, eu como mortadela de vez em quando Quanto com a mortadela? Cadê a música? Peraí, peraí Cadê a música? Você prefere um príncipe mentiroso Ou como que era a mesma frase? Ah, você é mó pum Meu Deus Não, vou lembrar Desce Pula não, desce Para, para Para do carro Eu vou andar correndo Por favor Vai, vai Desce do carro agora Desce, Tucci Ele falou que eu tô parecendo aquelas quingas do GTA correndo Aqui é o sapatinho Aqui é o sapatinho do GTA Vai, meu filho Abre aqui, por favor Por favor, abre Abre, amor Tudo que você quer ver Você quer se esfregar? Tá paradão, é, Vi? Eu tô gato Desfrega uma polca na sua cara aqui Por favor, vamos lá Por que? Que YouTube? Estante Ai, então Tchau